Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Pedro e vim trazer um vídeo hoje com mais informações sobre o produto Detox Fit Shake. Se você está nesse vídeo porque você deseja adquirir esse produto, mas não comprou por alguma dúvida ou por algum receio, e nesse vídeo aqui vai ser o melhor do YouTube que você vai ver sobre o Detox Fit Shake, no final do vídeo eu vou te dar um aviso muito importante para você acabar não perdendo o seu dinheiro na compra do Detox Fit Shake. Basicamente pessoal, esse produto é um produto 100% natural, aprovado pela Anvisa, e algo que eu vou te falar nesse vídeo aqui, que poucos vídeos vão falar para você, é referente à garantia do produto. Então eu vou te passar algumas informações sobre esse produto, que você precisa prestar bastante atenção antes de comprar o Detox Fit Shake. Então pessoal, o que basicamente é o Detox Fit Shake, para te ajudar no seu processo de emagrecimento, principalmente para você que deseja eliminar a sua gordura localizada, o Detox Fit Shake tem vários e vários benefícios, e eu vou te falando aqui ao decorrer do vídeo, e é importante que você veja todas as informações que eu vou te passar até o final do vídeo. Então aqui, equilíbrio do metabolismo, ajuda na digestão, contribui para a saciedade, rico em vitaminas C e B12. Então são alguns dos benefícios do produto, entre elas também, vai te ajudar a eliminar a gordura localizada, controlar a compulsão alimentar, auxilia no controle do metabolismo, proporciona mais disposição, e algo bem interessante aqui é a composição do produto. Tem a biotina, tem o caos, tem o cobre, tem o croma, entre outros benefícios aqui, e componentes dentro do produto, dentro do Detox Fit Shake. Mas algo bem interessante é referente a esse produto também, que é os feedbacks. Realmente aqui a Erika dando um feedback positivo, a Luísa. Alguns feedbacks as pessoas estão adquirindo aí, ao decorrer do processo de emagrecimento com o Detox Fit Shake. Então é importante que você utilize o produto aí todos os dias, muitas pessoas não têm resultado, porque quer resultados rápidos, em 3 dias, 4 dias, no mínimo ali um mês de tratamento com o Detox Fit Shake. Com certeza você vai já obter ótimos resultados, e pode ficar tranquilo, tá, que o frete é 100% grátis. E essa mega promoção aqui do Detox Fit Shake, eu vou falar pra você onde você vai adquirir no final do vídeo, tá? Uma coisa que eu vim dito é referente a garantia de 30 dias. Se por algum motivo você não gostar, ou enfim, do Detox Fit Shake, é só você fazer o reembolso do seu dinheiro, porque é totalmente um direito seu, e poucos vídeos vão falar isso pra você. Mas eu tô falando aqui porque realmente é um direito seu em adquirir o Detox Fit Shake. Então se essa é uma dúvida que você tinha, mas será que eu vou ter garantia, né? Sim, vai ter e pode ficar tranquilo aí. Alguma das dúvidas que muito provavelmente você vai ter também, é como você vai utilizar o Detox Fit Shake. Dilui 20 gramas, né, um cup, em 250 ml de água, leite ou bebida de sua preferência. Então basicamente aqui é um copinho, tá, de 20 gramas aí. Basicamente vai ser mais ou menos assim por dia aí, né, pra você estar utilizando o Detox Fit Shake em leite ou bebida de sua preferência. Ele é aprovado pela Anvisa? Pode ficar tranquilo, que essa é uma dúvida que muito provavelmente muitas pessoas têm ao comprar esse produto. E sim, tá, ele é aprovado pela Anvisa, pode ficar tranquilo. Grávidas ou lactantes podem utilizar, embora o Detox Fit Shake seja um cupô 100% natural, orientamos que gestantes, lactantes e menores de 18 anos devem consumir o produto somente sob a orientação de nutricionista ou médica, tá? Então você que é grávida aí, é claro que muitas gestantes não é recomendado o uso de suplementos pra emagrecer, né, e aqui menores de 18 anos também não é recomendado o uso do produto. Por quanto tempo devo usar o Detox Fit Shake? Quanto maior o tempo de tratamento que você utilizar o produto, mais você vai obter resultados, tá, pessoal? Você pode fazer o tratamento aqui, ó, de um shake, de dois shakes, né, de três shakes, de cinco shakes, pra você obter o máximo resultado que você conseguir. Claro que o maior tratamento que pode ser o de três meses, muitas pessoas estão obtendo resultado com o tratamento aqui, né, de três shakes, mas caso você queira testar, né, um shake já vai te ajudar realmente bastante, principalmente com essa promoção aí pra te ajudar, tá? Qual o prazo de entrega? Aqui, ó, em até 12 dias úteis, lembrando que sábado e domingo, em feriado aí, não conta como útil, mas você fazendo o pagamento e automaticamente já vai comprovar ali o seu pagamento. Pode ficar tranquilo que o site é um dos mais seguros do Brasil. Todos os seus dados serão protegidos. Muitas pessoas acabam tendo receio de comprar por medo de clonar cartão, mas pode ficar tranquilo que o site oficial do Detox e de Shake vai proteger todos os seus dados. E você, caso não queira comprar por cartão, tem Pix e boleto pra comprar, tá? E pode parcelar só por cartão de crédito. É seguro comprar nesse site? Como eu vinha dito aqui, ele é 100% blindado, tá? Então pode ficar tranquilo aí, que exito a isso também. Pode parcelar por boleto, parcelamento aqui é só por cartão de crédito. Então aqui foi alguma das dúvidas que eu mostrei pra você referente ao Detox e de Shake. Pode ficar tranquilo que ele realmente vale a pena, ele é bom, ele funciona, tá? Desde que você faça uso todos os dias do Detox e de Shake. Tem vários e vários benefícios pra sua saúde, mas você precisa prestar bastante atenção no que eu vou passar pra você agora no final do vídeo. Passa aí algumas informações importantes. E é bem interessante, tá, pessoal? Você utilizar o produto todos os dias pra você conseguir obter ótimos resultados. Quanto maior o tempo de tratamento com o Detox Fit Shake, mais você vai obter resultados. E é sempre importante você comprar pelo site oficial, porque no site oficial vai ter o site original, tá? 100% seguro. E o melhor de tudo, com o produto aí aprovado pela Anvisa, produto original e com a garantia. Então se você deseja adquirir o Detox Fit Shake, eu vou deixar o site oficial no primeiro link da descrição e fixado nos comentários, ok? E se você ainda tá com aquela dúvida, tá com aquele receio, pode comentar aqui embaixo que eu vou estar respondendo todos vocês. E pra te ajudar ainda mais, eu vou deixar um outro vídeo aqui em cima, ó, aqui na descrição do vídeo, pra tirar todas as suas dúvidas referentes ao Detox Fit Shake. Então se você gostou das informações desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, pra esse vídeo aparecer pra mais pessoas que tem interesse em adquirir esse produto, ok? Então até o próximo vídeo e boa sorte no seu tratamento utilizando o Detox Fit Shake.